E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rocket League Espero que o dia de hoje seja melhor que o dia de ontem, pessoal, porque é o seguinte Perdi rank, perdi rank no Rocket League, tô bem triste mesmo Tô inclusive jogando 3x3, principalmente porque eu perdi rank Eu voltei pro bronze, né, que é bem triste mesmo Eu tô bem chateado, mas se eu ganhar uma partidinha eu consigo voltar E eu acho que já começou meio ruim, mas não, a gente conseguiu segurar ali Sem usar o turbo ainda Consegui dar aquela aqui, cada bombom do bronze é que agora eu vou enfrentar uns caras um pouquinho mais fracos, né E ó, provavelmente isso aqui já saiu o primeiro gol do Patife Vou brilhar, vou brilhar, quando eu caio de rank assim normalmente eu brilho Sem muita dificuldade, tô mantendo o carrinho aí, o carrinho do dinheiro, né, com uma caveira do mal ali Ó, foi uma bela jogada, hein, Lec? Comecei o vídeo assim, ó Pá, chave de ouro, senhores, pois é Bom, vamos sair com tudo, deixa eu recarregar aqui meu burst e meu burst, burst E meu time ali saiu bem, eu fico feliz quando meu time vai na bola Porque um deles foi, o outro ficou Eu acho que inclusive eu agora vou ter que começar a ruxar Por causa que meus brothers aparentemente não são muito... Já era, mais um gol Peguei a sobra, viu? Mano, cair de rank é foda Você cai, você joga uma partida que você humilha E der em diante é só aquela sofrência do nível pró A gente vai tentar jogar duas hoje pra ver se a gente estabiliza um pouquinho aí No rank melhorado da 3x3 Muito obrigado por estarem aqui Muito obrigado por estarem acompanhando a série de Rocket League Eu fico muito feliz em trazer conteúdo de Rocket League Porque eu tô viciadíssimo nesse jogo, né? Acho que não é segredo pra ninguém, né? Que eu estou extremamente viciado no Rocket League E acho que a gente vai fazer mais um ali, ó Vai fazer mais um, não rolou Opa! Ai, cacete, errei Deixa eu dar um gás aqui pra voltar Pera aí, amigo, pera aí, amigo Tô aqui, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ô, caralho, mano Meu time tá a raça da galera aqui, leque Cê é louco, hein? Cê é louco, hein, Cachoeira? Opa! Consegui fazer uma desviadinha Mas ainda não foi o suficiente pra apontar pro gol Meu time tá che... Nossa, o Canan rasgou ali, véi Cê é louco, hein, tio? Deixa eu me posicionar aqui, ó Vai rolar uma quicada na bola Vamos ver se a gente consegue... Consegui devolver ela na direção do gol Uh, cacete, pegou ali Ah! Consegui fazer o primeiro deep O segundo rebati, beleza Previ a movimentação da bola E os brothers empurraram contra Caraca, brother Essa foi uma enrabada aí Sem, sem, sem tamanho Ai, amigo Pra que eu ia fazer? Cara, o cara... O Canan ali, ele é bom Mas tá num sangue de jogar, leque Que o cara não tá deixando a bola sobrar, não, véi Ah, agora... Hum, pera aí É agora, é agora, é agora Ah, eu errei Valeu, câmera torta Esqueci Devia ter trocado de câmera Se eu não tivesse trocado de câmera Se eu tivesse trocado de câmera Eu não teria errado Voltei pro gol Beleza A bola tá sobrando aqui perto Vai ficar perigosíssima Ah! Puta que pariu Ah! Consegui defender E era a direção do gol É só contou como save É porque eu defendi Antes dela ir pro gol E ali, ó Vai que cai e vai entrar Ah, não entrou, véi Você tá me tirando Agora entra Ah! Eu mandei Caralho, eu consegui mandar nas duas traves, velho Meu Deus Os caras ainda não desistiram, mano Eles ainda tão na esperança De virar esse jogo aqui E eu tô na esperança De fazer mais gol, velho Quero... Quero dar aquele show, né, leque? Minha nossa senhora Ai, joguei pra cima Consegui jogar ela bem ainda pra cima Uma boa tirada de bola Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ô, caraca, velho Olha o brother ali Mandou um fly ali Um aerial louco, hein E fez o gol Caralho fez o gol Caraca, o moleque é zica mesmo Doido Tá jogando que nem louco Mas é bom Gosto de jogar com os brother raçudo Assim, olha Ele voou ali Pegou o rebote Mandou benzão, ó Tô batendo palma aqui, parça Muito bom Muito bom Vamos lá Tamo recuperando aí o nosso ranking Pro O que é muito legal Que eu fico muito feliz De garantir o meu retorno As ranqueadas de nível Pro Porque fica mais difícil Fica Mas é aquele respeito, né, jovens A gente tem que aí Tentar jogar da melhor maneira possível Ih, cuzão Errei Errei ali Um toquezinho agora Ia tirar aquele marcador Ó o brother Pegou o rebote Uh, garoto Mas não foi gol nesse rebote Agora por muito pouco A bola Ih, caralho Olha lá A bola de novo A bola de novo A bola de novo Ah, caraca Eu acho que eu ia pegar essa, hein Eu não sei não Eu não consigo prever Mas eu acho que ia, jovens Eu acho que ia Joguei de propósito aqui na paredinha Pra ver se eu pego Se o rebote é nosso O cara errou O Spectrat errou O Canaan vai tentar ajeitar A bola foi contra Agora é gol Golaço, jovem Ó, já vamos dar um fly aqui Já emendei Ih, os caras largaram Os caras largaram Deixaram só o Big But Aí é mancada, né A gente vai tentar segurar a partida Aí vamos ver se o Big But Não desiste também Mas aí é mancada Aliás, fica a dica, viu Agora quem der rage kit no jogo Vai ser punida A partir do próximo update Do próximo patch, né Na verdade ele vai vir como Vai ser um patch Ai, caraca O cara mandou a batidinha direitinho, véi Eu devia só ter pego o rebote ali Tadinho O Big But vai tentar ainda Mas aí ficou injusto pra caralho, né Ficou injusto pra caralho Ah, cacete Puta merda Mas não fiz um golaço Agora por um Ó o Big But fazendo o gol ali, ó Mas tem um brother meu Brincando lá no gol Que porra é essa O Big But sozinho Jogou melhor do que o time de arregão dele Isso que é da hora, né, mano Quando um brother raçudão assim Joga melhor sozinho Do que com um time merda Ó o brother tá fazendo glitch lá O Mufan Não sei porque ele tá fazendo isso Mas tudo bem, né Cada um faz o que quer Aí no jogo já Mas golaço Aí não tem como pegar não Caralho, velho Olha esse Big But, mano O maluco só no gol Tá representando, velho Tipo se esse cara vira Não, sério Eu ia gostar Ia ser o vídeo mais da hora do mundo Ó o caralho O Big But jogou pra cacete, velho Cê é louco, hein, cachoeira O maluco tá Tá milhão ali, parça Ô, Big But Calma aí Vamos entrar num acordo aqui Ô, Mufan Seu filho da puta Tá aí dormindo, mano Ó o caralho, mano Meu brother aqui Ajeitando pro maluco Big But é grande bunda, né Então o maluco O maluco chama bundão Mas não é bundão É o único do time que não foi bundão Tá lutando até o final Mano, o que o cara tá entendendo fazer? Ele tá entendendo fazer glitch, né Esse bosta Caralho É um jogo sério, brother Pare de fazer glitch, seu trouxa Opa Ô, ô Olê Consegui, tentei dominar a bola Ih, caralho Joguei contra aqui, ó Mano, o que esse cara tá fazendo ali no gol? Velho, sério Tem cara que é doente, né, mano Oh, mano Caralho Olha, mano O brother fez um gol Foi de propósito Essa porra, hein Foi de propósito, velho Não é possível Não é possível Olha, ó Bola quicou Bateu Sobrou Foi de propósito Acho que foi de propósito Mas tudo bem Vamos ver se a gente consegue mandar Ah, o canal vai bater primeiro Vamos ver se ele vai bater direto pro gol Hum, foi quase, hein, amigo Vamos ver se... Ah, o rebote Ele errou o rebote, caralho Ele errou o rebote Errou Errou o rebote Ih, caralho, caralho, mano O cara tava jogando mó B Agora, tipo, que é só um Foda-se, né O brother tá cagando Fazendo gol contra Caralho Sai, ó Big Bate Você me respeita, hein, rapaz Fiz gol contra Olha o Big Bate sozinho, velho Caralho Eu acabei fazendo outro gol contra Mano, o cara quase virou sozinho Um X4 aí, né Que loucura Um X3 Que loucura, jovens Pois é Eu fiz ali o gol contra, ó Que isso Eu vou até... Mano, eu vou rasgar essa bola aqui agora Vou ser eu e ele Se eu deixar ele Ele podia até fazer o gol aqui, ó Caraca, velho Quase foi o gol aí do Big Bate Tira essa bola daí Pelo amor de Deus, caralho Pelo amor de Deus Ó, só dei a quicadinha aqui, ó Ah Então é isso aí, pessoal Terminou a primeira partida Foi fácil Foi tranquilo, né Deu até pra brincar um pouquinho Vamos pra próxima Não sai daí, não, Joe Voltamos, pessoal Estamos aqui para mais uma partidita De Rocket League 3x3 Aí naquele nível delicioso De radios caridades insanas E o meu time já saiu bem no ataque Aqui, a gente vai tentar mandar um cruz Ih, caralho Fica muito difícil controlar pela parede assim Mas beleza Acalmou Calma, calma, calma Calma, time Calma, time Vamos pro GG Ai, filha da mãe Filha da mãe Me dibrou O Lotec tá dominando a bola muito bem ali Caracoles Caracoles É agora Passei por fora aqui Ah Eu errei, velho Putz Putz Foi quase Tá, calma Vamos com calma Tá 3x3 Eu tô meio que no ritmo da outra partida Que foi mega fácil A gente ficou jogando contra um cara só ali Agora tá A partida tá séria, né Aqui, ó Peguei Peguei Vamos tentar dar uma levanta Ai, caraca, velho Que defesa sensacional Que golaço Nossa, sorte que os caras erraram, mano Mas a jogada foi linda Foi linda Foi linda Eu pensei que a minha tava sendo boa, né Do cara foi bem melhor que a minha Ai, errei Errei de novo Cacete Tô errando muito Tô errando muito Preciso me concentrar um pouco mais aqui nos aerials Pra não entregar a paçoca Passa assim desse jeito Errei de novo Só porque eu falei Eu errei mais um Hum, eu vou ter que dar um gás aqui Senão a bola pode sobrar perigosa Não, ficou tranquilo Meu time já está novamente indo para o ataque A bola está quicando num lugar bem perigoso aqui Eu odeio quando a bola quica aqui no meio Ah Freia com o turbo Mano, eu freiei com o turbo, velho Vocês viram? Eu virei de costas e Ah, não, parça Caralho, eu tô errando todas Tô errando todas Tá um desespero isso aqui Caralho, mano Mudou pro nível pro O bagulho já fica louco Mano Finalizamos, beleza O brother não ia finalizar Tive que roubar Mas a jogada foi toda do cara Do Granman, né Vamos ver se ele ia fazer Ele quicou e tal Ele tava mega adiantado Ele tentou Ele ia perder Ele ia perder Ainda bem que eu apareci ali, velho Roubei o gol Mas roubei o gol Que ele ia perder Então tá valendo Vamos sair com tudo aqui agora Tomar um pouquinho de cuidado Tentar ganhar essa bola Ganhamos O Granman jogou ali Ela bem A gente vai ficar aqui preocupadinho Em pegar a turbo agora Opa E agora é a hora de fazer Mais um gol Ah, garoto Cheguei certinho, leque Cheguei que nem uma águia Assim, ó Uau Já Foi boa, foi boa Caralho Ó Cheguei bem nessa, velho Tava um inferno ali Beleza 2x0 Vamos tomar cuidado ainda A partida não tá ganha Eu preciso rushar nessa bola E o brother do meu lado Ficou parado Então a gente conseguiu ganhar Mais uma disputinha de bola Eu vou tentar mandar um cruzamentinho aqui Eu acabei jogando mais pro meu campo Do que pro campo dos caras Então foi uma parada Meio burra que eu fiz Meio burra que eu fiz, né Joguei de uma maneira burra E agora tem que... Nossa senhora Eu fiquei com o cu na mão Eu vou ser honesto Que eu fiquei com bastante medo mesmo Opa Posicionei Beleza Agora é a hora Ai, caceta Calma Ajeitei a câmera Linha a linha 100% de boost Boa, garoto Abrimos 3x0 Nossa, que alívio De estar estabilizando no nível pro das ranqueadas Chega de cair de nível, jovens Chega E eu quero ver qual que é o próximo nível Acho que deve ter um Legendary Deve ter um negócio assim Mas acho que tem que ganhar pra caralho, né Pra chegar num nível desse Bom, vamos tentar sair aqui A bola com certeza não vai sobrar pra mim Opa, sobrou Caraca, ainda bem que eu fui, hein, mano Aqui, agora a gente já veio por aqui, ó Empurrei pro gol Golace, hein Golace, hein Eu não tô vendo Mas acho que foi, não foi Filha da puta Ai, cacete Foi muito quase, mano Foi muito quase Faltou ângulo pra bola Não foi nem pra mim Eu joguei dire... Ah Cês são loucos, parça Caralho Estive mais uma vez no momento certo Na hora certa Ih, cuzão Vamos tentar adiantar essa bola aqui Ai, consegui Que cadu... Ah, errei Puta, que erro besta A bola vai sobrar Vai pro gol Nossa Se esse cara não tá aí Ela é... É gol, véi Se esse cara não tá aí É gol E a gente vai... Ai, cacete, mano O cara já salvou duas ali, hein, velho Filha da mãe Vamos lá Vamos fazer o quarto Eu quero garantir meu lugar Nessas ranqueadas, meus amigos Eu não quero mais sofrer Chega de sofrência Empurrei Ai, eu errei Eu errei, jovens Eu vesguei feio essa Era só eu e o gol Que absurdo Que absurdo, jovens Foi muito feia essa Mesmo assim Ah, consegui ainda Dar um bicicleta Ah, o cara tá sozinho Ah, o cara tá sozinho De novo Já era Já era, time GG Só os arregão Aí pegamos só os arregão Nível pro é uma bosta Que é só cara arregão, mano Meu Deus do céu É incrível isso Opa Consegui ainda fazer O último empurrão ali, ó Ah, o cara roubou meu gol Filha da puta Porra, Torres Sério mesmo, cara? Que feio Eu vou xingar ele Eu vou falar aqui, ó Nice shot, great pass E como é que xinga? Como é que xinga? Eu quero xingar Ah, é o pra baixo E pra cima, assim, ó Filha da puta Nice shot, great pass É o filho da puta Ah, eu vou ficar no gol Mas nem precisava Porque tadinho O brother tá sem chance nenhuma ali, ó Olha o golaço Caraca, que defesa, parça Cê é louca, hein, cachoeira Uh, errei ali Beleza Consegui agora ali pegar o rebotinho Fiz mais um gol É, vamos aproveitar, né Vamos aproveitar, jovens Olha aí, ó Ajeitei Deixei ela quicar ainda Deixei ela quicar Mas foi bonito, né, já Foi mais um belo gol Joguei uma boa partida Estou garantindo aí com firmeza O meu lugar nas ranqueadas De nível prata, né O nível de pró Nas ranqueadas Chega de sofrência Do bronze, né O bronze que me assombra aí Nesse jogo Ô, garoto Errei feio, hein Caralho, errei feio ali, véi Voei, voei pro nada, véi Voei pro nada Ó, meu time tá só brincando Agora com a bola Eita, cuzão O cara ainda quer gol, véi É da hora Eu adoro jogar com o brother Só que rasga até o final Tá ligado, e tal Mas eu acho que o melhor Quando o seu time dá rage kit É você dá rage kit também Tá ligado É, não tem muito o que fazer Tadinho na situação dele Não vejo a hora de sair Essa atualização desse jogo Pra matar esse pessoal Ficar dando rage kit Que essa galera Está estragando o joguinho, né Está estragando a brincadeira Por enquanto aqui ficou Olha, vamos levar um gol ainda Eu vou fazer essa defesa milagrosa, hein Não vou não É da hora fazer essa defesa Quando você vem pela parede Assim, só se joga na bola Aí o bagulho é doido Memo, doido O cara fez um belo gol Merecido aí Mas eu honestamente Eu queria só que a partida terminasse Pra eu garantir o meu rank Eu vou até mostrar o meu rank Pra vocês agora Depois dessa partida Faz tempo que eu não mostro, né E, cara Eu queria saber Quanto que eu pego O próximo nível Dessa bagaça aqui Deu first touch Se fode Se fode, trouxa O cara está no gol ali, ó Olha, olha Olha essa voada Olha essa voation Vamos jogar a bola aqui Pela lateral Tira de novo, vai Tira de todo mundo Vamos dibrar Vamos brincar de dibrinho Dibrinho Vocês faziam essas brincadeiras Tinha o dibrinho Era driblinho, né Que a gente chamava, né Era dibrinho E aí, tipo Quem tomava rolinho Levava porrada Vocês já viram essa? Era uma brincadeira divertida Eu não gostava Porque sou ruim no futebol Eu sempre tomava o rolinho, né Não, não era o dibrinho Era rolinho porrada A gente jogava rolinho porrada Caralho, que brincadeira Sem noção, né, mano Aí quem tomava o rolinho Começava a apanhar Que nem uma piranha Era engraçado Era uma brincadeira divertida É um bom treino pra zagueiro, né Você não quer ser ultrapassado nunca Você não quer nunca levar um rolinho Porque os caras vão te dar porrada, mano Vamos tentar aqui Enquanto isso fazer golaços Eu não vou não Não quero Não quero fazer gol Foda-se Foda-se Muito fácil essa partida Eu quero Eu quero mostrar pra vocês O meu rank digno agora De um patife Um patife Ganhei snowflakes Eu vou equipar Porque é bonitinho E não Sem replay Mano, eu já salvei uns 15 replay Por engano, velho Eu odeio esse botão de replay Ali onde ele fica E vamos aqui Para ver o meu rank Da sola standard 588 8 jovens É isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu